Fala galera, concurseira de todo o Brasil, estamos novamente aqui no Verbo Jurídico. Eu sou o professor Luciano Antunes, professor de informática para concursos. E hoje a gente vai continuar com aquela visão da estrutura de rede de computadores, que hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de mecanismo de cadastramento de acesso à rede, que vem a ver com a ideia de login, username e senha, e a ideia de protocolos, serviços, utilizações na internet. Tudo isso tem muito a ver com o que a gente está trabalhando aqui hoje. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa que eu venho trazer aqui para vocês é a tela de acesso do Windows 7. Então, primeira coisa que a gente vê dentro do crescimento das redes, dentro do crescimento da utilização, algumas percepções. Primeira coisa, as redes são feitas de computadores. E esses computadores, para funcionar, possuem sistemas operacionais. Então, primeira coisa que a gente percebe. Quando eu olho para o Windows 7, que é um exemplo que eu estou trazendo aqui, o Windows 7, a versão do Windows, que por sinal, agora em 2016, ele foi descontinuado, então a edição dele, dentro da versão 7, a edição é o Ultimate. Eu percebo aqui que eu tenho três usuários, User 1, User 2 e User 3. E aqui, ele tem uma caixinha de password, para se colocar a senha. Então, se você olhar aqui na tela do usuário, também tem a definição do idioma, e aqui tem o botãozinho que, ao invés de acessar a máquina, porque não conseguiu autenticar, automaticamente você pode escolher desligar, reiniciar. Então, a primeira coisa que a gente percebe com relação ao Windows 7, é a utilização do sistema. A gente busca autenticar para acessar o próprio sistema. Então, vem aqui no quadro comigo, para a gente perceber uma coisa que é super importante. O processo de autenticação, tem um nome, tecnicamente, se chama logon. Logon, ou seja, ter acesso. Legal? Então, para se ter acesso, no caso do Windows 7, eu percebo que eu tenho que fazer autenticação. Tem que fazer logon. Aí, o que eu percebo? Dentro desse logon, eu digo que logon é colocar o usuário, nome de usuário, é o login, que, por sinal, ali no Windows 7, o login já é o user 1, user 2 e user 3. Ele já está lá, junto com a figurinha do próprio usuário. Então, eu coloquei lá no sistema aqui, user 01. Esse é o usuário. Ao mesmo tempo, ele vai me pedir a minha senha, que, tecnicamente, está lá dentro da caixinha e se chama para a gente Password. Legal? E aí, a gente coloca a senha. Hoje, até interessante, dentro desse processo de senha, para que ela não seja visualizada, não seja reconhecida, essa senha tenha bolinhas, né? Então, por padrão, até tem uma utilização de senha, que as senhas têm oito caracteres, né? Seria o ideal, né? Que as senhas utilizadas têm oito caracteres, que alternem entre letras, maiúsculas e minúsculas, que tenha letras e números, né? E não se utilize data, nome próprio, placa de carro, número de documento, data de aniversário ou qualquer analogia à ideia de algum parente. Perfeito? Então, esse processo de autenticação, né? Que a gente está vendo dentro desse mecanismo aí, com relação ao próprio Windows 7, isso tem muito a ver com o acesso ao computador dentro desse sistema operacional. E, naturalmente, se eu estou acessando o computador e ele está em rede, eu vou acessar naturalmente a rede. Então, isso aqui é um detalhe. No Windows 10, a coisa muda um pouquinho, né? Já estou fazendo uma transição do 7, que foi descartado, e o Windows 10, que é o novo sistema operacional do momento. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar a foto do usuário, como validação, além do próprio nome de usuário, como tem lá a conta do usuário do próprio Windows 7, o PS Word também. Notem que o visual do Windows 10 tem outro estereótipo, né? Ele segue o sistema metrô, né? Cores fortes, fazendo contraste com o branco, né? E aí, agora, a senha, não necessariamente mais no Windows 10, é algo digitado. Hoje, a senha pode ser algo digitado através de um teclado virtual, pode ser algo digitado através do teclado comum, ou apontado através do mouse clicando no teclado virtual, ou efetivamente através de uma senha criptografada numa pendrive, por exemplo, que automaticamente a gente chama isso de certificado digital, não é isso? Ou através do clique em pontos da imagem do próprio usuário, pode ser uma forma de acesso, ou até a identificação através de meios comuns, né? de acesso a sistemas, como a bibliometria, né? Que a gente sabe que é o reconhecimento da mão, reconhecimento do olho, reconhecimento dos olhos, enfim, automaticamente a gente faz acesso ao próprio sistema através desse recurso. Então, quando eu faço acesso, dentro do Windows 10, né? Voltando aqui à tela, a gente percebe uma coisa diferente do que eu tenho no Windows 7. O Windows 10, ele é preparado para guardar as informações de usuário em nuvem. Então, é super interessante isso, porque o que eu fizer no meu notebook com o Windows 10, o que eu pesquisei, o que eu instalei, o que eu atualizei, o que eu visitei no navegador, o que eu apontei como favoritos, né? Automaticamente essa minha utilização do meu sistema, a minha navegabilidade, ela é levada para o outro sistema operacional, aliás, para outro computador que compartilhe o sistema operacional com o Windows 10. Entenda? Por quê? Porque aquelas ações, daquela autenticação, ficou guardada na minha conta de usuário. Eu posso logar em outra máquina, e aquelas minhas informações da conta de usuário serão vistas no outro computador com o Windows 10. Então, lá em casa, é muito comum isso. Eu uso o notebook com o Windows 10. E se eu uso o PC com o Windows 10, o meu histórico de navegação, a minha navegabilidade, se eu tivesse celular ou tablet com o Windows 10, tudo isso seria computado na mesma conta de usuário com o Windows 10. Perfeito? Então, isso daqui é um avanço muito grande, porque ao invés de eu só logar no computador, ou só logar na rede, eu estou logando no sistema, eu estou fazendo uma autenticação no sistema, na qual a minha conta de usuário, ela é guardada em nuvem, e as informações de histórico, de cookies, de registros, de arquivos temporários, são levados para essa nuvem. Legal? E aí, ao logar em outra máquina, eu consigo visualizar isso da mesma forma, como se fosse uma continuação de navegação. Tem muita gente que começa navegando no celular, na rua, ao chegar à casa, vai para o notebook, e a navegabilidade, ela se integra. Tudo bem? Então, automaticamente, existem outras formas de conexão. Essa daqui é muito comum na utilização de vocês, né? Todo mundo fala, ah, vou conectar ao Wi-Fi, né? Então, chega no restaurante, chega na livraria, chega na casa de um amigo, e pede, tem a senha do Wi-Fi? Pode me passar a senha do Wi-Fi para acessar a rede? Então, a rede Wi-Fi, a rede de transmissão sem fio, que está sendo roteada através de um ponto de acesso, de um access point, vai aparecer o nome. Ah, e lá na casa do amigo, é a Wi, né? E aí, ele botou Wi-Omega, na verdade, o nome da rede. Então, está aqui a qualidade do sinal da conexão sem fio, e ao clicar em conectar, ele vai pedir o quê? Na verdade, ele vai apontar que aquela rede, ela tem aquele nome de usuário, e automaticamente, ele vai pedir para mim qual é a senha de acesso, de autenticação nessa rede, a credencial de acesso a essa rede. Aí, eu posso salvar ou não para um futuro acesso, e aí, já ficar registrado se eu retornar naquele local, e eles não trocarem a senha, eu ter facilidade num futuro acesso. Legal? Outra ideia muito importante, né? Além desse mecanismo de autenticação, é a utilização dos protocolos e serviços de internet. Isso daqui, sombra de dúvidas, é um detalhe super importante em concurso, e a gente vai trabalhar esse conceito agora. Então, a primeira coisa que eu venho dentro da estrutura de rede, e venho frisando aula a aula, e falando para vocês, é que, para que exista a comunicação de um ponto, de um host aqui, por exemplo, no Brasil, com outro ponto, com outro host na China, para que isso funcione em si, tem que ter um protocolo. E o protocolo que faz a internet funcionar é um protocolo chamado de TCPIP. Então, entendo, o TCPIP é uma mecânica de funcionamento aonde todo pacote de dados, na verdade, todo datagrama, todo pacote de dados enviado do Brasil para a China, vai ser, na verdade, vamos dizer, decomposto, na verdade, vai ser particionado, fragmentado em dados pelo TCP, que é parte do protocolo desse grupo TCPIP. E o IP, lá no computador da China, o IP desse computador é o número dele, mas o IP do protocolo em si, ele vai fazer o quê? Ele vai recompor esse pacote de dados, fazendo com que a informação chegue à sua máquina. É simples, é igual como você acessa um banco, o banco, ou acessa um site na internet, acessa determinado ponto. O que acontece quando você busca uma informação? Eu vou lá no site do g1.com. Quando eu acesso o site do g1, a página aparece de imediato para mim? Não. Vai formando uma figura, um texto, um vídeo, vai compondo as imagens do site. Perfeito? Automaticamente, o que eu percebo? o computador do g1, o servidor, está me mandando através do TCP, fragmentos de dados, pacotes, datagramas, e esses dados através do protocolo IP no meu computador, ele é, na verdade, unido. Então, o IP compõe, o TCP fragmenta e une nessa máquina de destino, fazendo chegar a essa máquina de destino. Por isso, o protocolo TCP IP, que é a regra, que é a linguagem de comunicação que faz a rede funcionar baseado no que foi colocado pela internet, porque a internet tornou, né, o TCP IP o padrão. Então, anteriormente, antes do TCP IP, existiam algumas redes que utilizavam, por exemplo, o protocolo NetBewe, que é um protocolo diferenciado também, muito usado, por exemplo, pela IBM, que é uma das maiores multinacionais de hardware do mundo, não é? E um protocolo anterior que não deu muito certo foi o UDP, tá? Então, o UDP é um protocolo, até com relação a essa ideia, de ser um protocolo classificado como não confiável. Por quê? Porque o UDP, ele fragmentava os dados e enviava para esse computador da China e não necessariamente esse computador da China reconhecia que esses dados chegou. Legal? E aí, automaticamente, esse UDP passa a não ser confiável. Perfeito? Por quê? Porque ele mesmo falhava nessa comunicação de envio e recebimento. Ele não tinha essa parceria como o TCP IP tem de um enviar, fragmentar e enviar, enviar para o determinado destino e outro montar esse pacote de dados, unindo esses dados e transformando efetivamente informações. E aí, o que acontece? Cada rede vai ter a sua arquitetura, vai ter a sua estrutura. É o conjunto das camadas e protocolos de rede que vai fazer com que essa comunicação efetivamente exista. E aí, o que a gente começa a ver? Existe um grupo de protocolos que é utilizado para cada utilização utilização para cada necessidade de serviço. Então, para não escrever aqui na TV, eu vou lá para o quadro e vou fazer uma associação direta com o que a gente tem aqui na televisão. Então, acompanha aqui comigo. Olha o que eu vou colocar para vocês. Estamos falando dos protocolos e nós sabemos que hoje a internet é baseado em qual é o protocolo TCPIP. Então, ele é o protocolo principal e ele tem um grupo de protocolos que vai ajudar ele nos diversos serviços, nas diversas utilizações que a gente pode ter com relação à internet ou com relação à rede. Então, para para pensar, existem quatro serviços básicos com relação à rede, hoje, intranets e extranets fazem uso, que vieram da própria internet. Então, o primeiro serviço lá, ele fala do serviço de comunicação, né? Comunicação que a gente também chama de chat, internet, relay, chat, a ideia do bate-papo, né? Então, quando você pensa em bate-papo, o que você pensa, efetivamente? Eu falo daqui e a pessoa fala de lá, ela escreve de lá e eu escrevo daqui. Como assim, Luciano? Na verdade, essa comunicação, o chat, é uma coisa até muito interessante, né? Ela é uma comunicação síncrona, existe um sincronismo, né? Ela é direta entre transmissor e receptor, TX versus RX. Olha só que legal. Legal? Então, quando eu olho para essa ideia da comunicação do chat, né? Da ideia do síncrono, é diferente, por exemplo, do serviço, né? Eu vou colocar ele como serviço 1, do serviço 2, que é a ideia do correio eletrônico. Correio eletrônico esse, que a gente classifica como e-mail. Mensagens eletrônicas. Que, na verdade, na verdade, ela não é, não existe um tunelamento entre transmissor e receptor. essa mensagem, não existe esse sincronismo. Então, diretamente, a gente já diz que essa comunicação, ela é o quê? Assíncrona. Tá? Guarda esses conceitos que isso é bem utilizado. E aí, a gente vai se perguntar, qual o protocolo do grupo TCPIP, né? Que trabalha com comunicação. Então, eu tenho o IRC, eu tenho o protocolo Telnet e eu tenho o protocolo chamado de RTP. Tá? São os mesmos protocolos que eu coloquei ali na tela, na televisão pra vocês. Sendo que essa comunicação, quando ela for simples, um simples bate-papo, como acontece, por exemplo, com o antigo MSN Messenger, o IRC, o IRC, o ICQ, o antigo ICQ, trabalha com IRC. Enfim, comunicação bate-papo simples, como tem o Google Talk, né? Como o Yahoo Instant Message, comunicação simples, usa esse protocolo IRC. Agora, quando essa comunicação, ela usa o recurso de acesso remoto, ela é mais do que uma comunicação simples. Aí, ela passa a ser chamada de quê? De Telnet. Então, guarda esse nome. O que que é o Telnet? É a comunicação onde computadores externamente acessam outros computadores. Professor, isso acontece lá na minha empresa. Não tem ninguém da área de TI. A área de TI fica toda em São Paulo. Então, se tem algum problema, eu ligo pra lá, né? E automaticamente eles me perguntam qual é o meu número IP. Olha só, eles perguntam qual é o número de identificação da máquina. 128.234.0.90. Entendam? Isso é o número IP. Número de identificação da máquina. não tem nada a ver com o TCPIP. Entenda? O número IP é um número que todo computador que está conectado à rede tem fictício ou não. Porque a rede pode ter um número IP de internet. Quando a empresa está conectada à internet através do provedor, o provedor fornece esse número IP. Então, entende? Entendam? O provedor tem lá um servidor chamado de servidor de DHCP que me fornece o quê? O número IP. Então, o número IP é uma necessidade. Quem é que me fornece o servidor de número de DHCP? Outra coisa, existe outro servidor que troca esse ideia de qualquer nome digitado na internet pelo número IP correspondente. então, esse tipo de servidor lá do provedor se chama servidor de DNS. Então, vamos reprisar isso aqui que isso daqui é muito importante. Para quem não sabe, provedor é a empresa que nos conecta. Não é isso? Falamos isso na primeira aula de rede, a ideia de rede local inicial lá. Então, esse provedor para me conectar ele tem um computador chamado de servidor de DHCP que me dá o número IP para eu estar conectado. Ponto, isso é um detalhe. Agora, toda vez que eu peço ao provedor me leve em uma determinada página, o que o provedor faz? Qual é a página que você quer ir? Eu digo para ele, me leva na www.globo.com Então, passo para ele esse nome, passo para ele esse DNS. E aí, o que ele faz? Ele troca esse nome, ele troca os nomes, ele troca os DNS pelo computador, pelo número IP. Então, voltando, o que é o número IP? O número IP é um número dividido em quatro partes, onde cada parte vai de 1 até 255, pode ter zeros no meio, contrariando essa regra de 1 até 255, não pode determinar ou começar por zero, tá? E aqui não é zero, aqui é 90, tá? Então, ele tem, no mínimo, quatro números, 1.1.1.1, é o número IP, ou 255.255.255.255.255, é outra ideia de número IP, tá? Então, essa ideia do número IP, como é que acontece? Se eu estou lá na empresa e a empresa fornece acesso remoto, o cara lá de São Paulo pede o número IP para entrar na minha máquina e através de um programa de comunicação como o VNC, como o TeamView, ele acessa remotamente a minha máquina. mas, hoje está na moda a comunicação por voz e vídeo, não é assim que a gente faz? Né? Na verdade, hoje está na moda o Skype, que foi comprado pela Microsoft, está na moda o FaceTime da Apple, o Hangout da Google, que é um programinha, são programas em si que trabalham com VoIP, transmissão de voz para aquele número IP. na verdade, não só voz, voz e vídeo. Então, assim funciona esse mecanismo, né? Da comunicação, através desses protocolos. Então, de cara, a gente já detonou aqui o serviço de número 1, o serviço voltado diretamente para comunicação. Perfeito? Agora, quando eu olho para essa ideia de correio eletrônico, quando eu penso nessa ideia de e-mail, eu penso em que? O que eu estou olhando para isso? O que isso está me agregando com relação à utilização? Primeira ideia que eu vou trazer com relação ao correio eletrônico é o seguinte. O correio eletrônico trabalha com e-mail, né? E a comunicação assíncrona através de alguns protocolos. Existe protocolo SMTP, existe o protocolo POP e existe, que está na versão 3, por isso POP 3, e existe protocolo IMAP. Tá? Então, detalhe super importante com relação a isso. Cada protocolo faz uma coisa, né? Esse protocolo SMTP é para recebimento Perdão, troquei a ordem. O SMTP é para envio de mensagem de correio eletrônico, POP 3 para recebimento, e o IMAP para recebimento. Então, vamos pensar. Se eu estou utilizando o webmail, quem é o meu webmail? Ah, estou utilizando o Gmail, meu webmail. Na verdade, o meu Gmail, que é o meu webmail, utiliza para enviar o e-mail com o protocolo SMTP. Legal? Agora, o recebimento da mensagem, ele não é feito através do SMTP no webmail. O webmail utiliza qual protocolo para receber? Na verdade, o IMAP, porque o protocolo IMAP, ele copia a mensagem para a minha máquina. mensagem é mantida lá no servidor do Gmail. Agora, se encontra a partida, eu estou utilizando um programa cliente de correio eletrônico. Um programa cliente como o programa e-mail do Windows 10, ou o Thunderbird, que veio do Linux, hoje a gente usa, que é da Mozilla, do mesmo fabricante, do Firefox. O que eu começo a perceber? esse programa cliente, eu configuro o protocolo que eu quiser. Por exemplo, eu posso estar usando o Microsoft Outlook 2010, 2013, 2007, não importa. Esse Microsoft Outlook vai trabalhar no envio e no recebimento de correio eletrônico sem sombra de dúvidas da mesma forma. Então, ele trabalha com o programa cliente da mesma maneira. Então, está aqui, correio eletrônico, recebimento o POP e recebimento o IMAP. Sendo que o POP, esse configurado, ele vai mover a mensagem para a minha máquina. Então, se eu estiver usando o programa cliente e usando, veja bem, programa cliente e usando o protocolo POP, a mensagem vai ser tirada lá do servidor da Microsoft ou do Yahoo ou do Gmail e movida a mensagem localmente para a minha máquina. Então, isso daqui é um detalhe super, super, super importante. Eu não posso me perder dos protocolos do grupo TCPIP. Só que existem mais serviços. Falei para vocês que são quatro serviços principais. Então, lá na tela a gente percebe, acompanha aí no material, que existe um terceiro serviço, que é o serviço de páginas, que é a navegação em páginas web. E aí, quando eu navego nas páginas da web, qual o grande detalhe? Eu uso aquele protocolo lá, HTTP, e uso o protocolo HTTPS. Na verdade, o protocolo é o mesmo, tá? E aí, o que acontece? Olha a patela lá. O que a gente vê? O HTTP e o HTTPS como protocolos que vão agregar em termos de quê? De páginas. Então, qual é a diferença? É só esse Szinho. Olha aqui para o quadro. Qual é a diferença? O HTTP, ele trabalha com as páginas de que forma? Simples. O HTTPS, ele trabalha com SSL, que é o recurso de criptografia que vai hoje agregar valor através de quê? De seguranças. Legal? Eu estava vendo para cá, para Porto Alegre, e aí estava navegando no celular, estava navegando no iPhone, e aí percebi uma matéria na internet sobre a vontade da Google de acabar com o HTTP e que todas as páginas navegadas no Google Chrome tenham criptografia, codificação no envio e no recebimento das informações. Olha só que interessante. Então, todo esse processo de criptografia te diz, olha, a informação vai ser tratada de que forma? De forma segura. Ele agrega o quê? Segurança na transação das informações. Tá? E por último, para acabar o serviço aqui, nós vamos falar da ideia da troca de arquivos. E aí o que eu posso falar a respeito da troca de arquivos? O que eu conheço a respeito disso? Troca de arquivos a gente tem até um nome para agregar, o ato de pegar algo da internet, que tem um nome, se chama download, ao contrário disso, upar algo para a internet que se chama upload. Então, pegar da internet é trazer da nuvem para o meu computador local. Download, down, pegar de lá para cá. Agora, upar, colocar algo lá, eu estou utilizando o processo inverso. Eu estou fazendo o uso do recurso de upload. Legal? Então, qual é a ideia aqui da troca de arquivos? Quem é o único protocolo utilizado para isso? É o último protocolo da lista. É o protocolo FTP. É o protocolo de files. Files Transfer Protocol. Ou seja, protocolo de transferência de arquivos. Perfeito? Então, tudo que a gente falou aqui na aula de hoje, está ligado à transmissão de dados, está ligado à estrutura de redes, está ligado a acesso à informação, a protocolos. Olha essa questãozinha aqui da Polícia Civil do Alagoas de Escrivão de 2012 que a SESP fez. Olha só. A respeito de conceitos, arquiteturas, protocolos e ferramentas de rede de computadores, julgue os itens que se seguem. Então, olha a primeira informação. Cabo de par trançado, coaxiais e fibra ótica são os tipos mais populares de transmissão não guiados. Opa! Cabo par trançado é o cabo azul. Não é isso? Conector RJ45. Muito bem. Cabo coaxial é o que usa o conector BNC, é o cabo branco. É o cabo redondado. E o fibra ótica, o cabo geralmente externo, de longa distância, que trabalha com condução ótica, de luz, os dados no formato da luz, altíssima velocidade. É não guiado ou guiado? É guiado, tá, minha gente? Então, rabisco não no teu material. A afirmação está o que? Errada. Par trançado, coaxial e fibra ótica são meios de transmissão guiados. Então, isso daqui reforça tudo que a gente vem estudando. Olha, outra ideia. Estamos falando agora do protocolo IP, então, olha o que eu venho reforçar também através dessa teoria para a gente fazer mais algumas questõezinhas. Olha só, o protocolo IP é responsável pela comunicação entre as máquinas de rede do TCP e IP. Perfeito. Prover a capacidade de comunicação entre os equipamentos presentes na própria rede e permite o transporte de uma mensagem da origem até o seu destino, fim a fim. Não importa em qual local do mundo, ele vai transitar e vai levar a informação lá. Tá? Fornece serviço sem conexão e não confiável entre máquinas. Então, fornece serviço sem conexão e não confiável entre máquinas. Perfeito? Então, toda vez que eu olho para essa ideia do TCP e IP, ele agrega o que? As funções mais importantes realizadas pelo protocolo IP são atribuição de uma forma de endereçamento independente do hardware de rede e da própria topologia de rede utilizada. Se é estrutura de rede estrela ou se é em barra, linear. Então, entendam. Não me importa qual é a rede, não me importa qual é o computador. Vai funcionar? Vai. TCP e IP vai endereçar e vai fazer chegar lá. Tudo bem? A capacidade de rotear e tomar decisões de roteamento para o transporte das mensagens entre os elementos que interligam as redes. Por isso que eu falo que o protocolo ele trabalha com sete cabadas do modelo OSE, né? Enfim, e aí isso daí é mais específico para quem vai fazer concurso, né? Da parte técnico-analista na área de tecnologia, tá? E aí, é um identificador único para uma interface de rede de uma máquina, não é isso? Formado por 32 bits, né? Ou seja, 4 bytes, né? Quando é o identificador numérico número IP, possui uma parte que identifica a rede e outra parte que identifica o host da máquina dentro daquela rede. Então, entenda, quando a informação é para determinada máquina na rede, o protocolo, ele ainda é segmentado, é estruturado para ser visto dessa forma. Cada byte do endereço IP é separado por um ponto. Então, pensando na ideia do endereço IP, eu tenho aqui, 209245.29.67. Em decimal, que transformado em número binário, que é muito fácil, é só você pegar esse número e dividir por dois e olhar por restos, né? E quociente de trás para frente, você percebe que esse número aqui de 32 bits, legal? Ou ainda, 4 bytes é o endereço IP daquela máquina. Perfeito? E aí, o cara pergunta, como é que ele cobra isso em prova? Tem que perguntar, né, a respeito do TCP IP, ó, já usou outra palavra aqui, ó, o DHCP, e aí ele pergunta, Polícia Civil de São Paulo, 2011, tá? E aí ele pergunta para delegado de polícia, olha só, DHCP e TCP IP constituem respectivamente. Então, primeira coisa, protocolos de serviço, de controle, de transmissão e protocolo de IP dinâmico. Primeira coisa, quem é protocolo, né, de IP dinâmico é o DHCP. E protocolo de controle de, transmissão, né, na verdade, é o TCP IP. Então, a letra A, ele fez o quê? Ele inverteu. E outra coisa, aceito invertido? Não, porque a questão pediu respectivamente. Olha para a segunda pergunta, protocolo de distribuição de controle. Não, não são de distribuição de controle, tá? Protocolo de transmissão por IP? Sim, o TCP IP é assim, mas, ó, ele já inverteu. E de serviço de concessão? Não. Protocolo de entrada e saída de dados? Não é o conceito. Protocolo de serviço de concessão de IP, sim, o DHCP, então, o servidor de DHCP me concede o número IP através desse protocolo DHCP, dinamicamente, o que quer dizer dinamicamente? toda vez que eu vou conectar, o provedor me dá um número IP diferente. Por isso, o protocolo age dessa forma. Legal? E protocolo de controle de transmissão por IP? O que quer dizer isso? Protocolo de controle de transmissão por IP. Ou seja, ele faz a transmissão e a fragmentação dos dados para determinado IP através desse recurso. TCP e IP. Qual é o gabarito dessa questão alternativa de letra E? Legal? Difícil, não? Acredito que é só encaixando as palavras entender que DHCP é para efetivamente te conceder o número IP, te dar o número IP para você estar conectado. Lembrando, não é fixo, é dinâmico esse número IP. E o TCP e IP é o protocolo de controle da transmissão que ele busca a ideia da informação que vai ser acessada. Legal? Outro detalhe, olha outra questãozinha aqui, para a gente finalizar a nossa aula, que ele diz o seguinte, Fundação Sintra 2010, mapa, agente administrativo. Existe a possibilidade de uma rede ser dotada de dois ou mais protocolos, como por exemplo, o NetBui e o próprio TCP e IP. Isso existe? sim. Então, entenda, apesar da prática hoje, as redes fazerem uso do protocolo efetivamente TCP e IP, já aconteceu momentos de fazer o uso distinto de dois protocolos. Já aconteceu, isso é uma realidade, pode existir. A IBM usava internamente NetBui e quando ia para a internet TCP e IP. Perfeito? Olha a segunda ideia, uma rede com topologia estrela tem a desvantagem de necessitar de uma maior quantidade de cabos quando comparado com a rede em barra. Sim. Por quê? Porque a rede em barra, eu boto um computador ao lado do outro. Na rede estrela, eu preciso puxar do hub, do switch, um ponto de cada porta para aquele computador. Então, cada computador pode ter até 100 metros e nesses 100 metros, vamos pensar, eu conseguiria colocar 10 computadores numa rede em barra separado 10 metros de cada um. Então, numa rede em barra 100 metros de cabo, eu não prenderia um computador em estrela. Eu, na verdade, em 100 metros, eu colocaria 10. Legal? E como na rede estrela são dois ou mais computadores como toda a rede é, eu precisaria de 200 metros e 200 metros numa rede em barra, eu poderia colocar 20. perfeito? Então, a número dois também, sem sombra de dúvida, está correta. Agora, olha para a terceira. Banda larga é o método de comunicação digital que utiliza uma banda de pequena largura. Não, banda larga, alta largura, ou seja, alta velocidade, muita velocidade, não é isso? Megabits por segundo, gigabits por segundo. E ele pergunta, quais são as sentenças corretas? E a gente sabe que é um e dois, a três ficou de fora, gabarito para a gente, letra D de dado. Beleza? Então, pessoal, acredito eu ser só isso. A gente está fechando aqui, né, essa nossa ideia de estrutura de redes, mas vamos ter uma aulinha em específico. Olhando para a ideia de estrutura de redes, vamos falar das conexões sem fio, conexão 3G e 4G, mas isso é uma ideia mais à frente, perfeito? E aí, poderemos fazer a prova com maior tranquilidade, conhecendo um pouco mais de estrutura de redes. Beleza? Então, estamos juntos, sucesso, bom estudo para vocês, até a nossa próxima aulinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.